O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, instalou a quarta sessão legislativa na manhã desta sexta-feira, 2 de fevereiro. O discurso chama atenção para uma breve prestação de contas do volume de trabalho em 2017. Foram mais de 1.100 discussões de matérias legislativas. As discussões resultaram em 170 leis ordinárias, 20 leis complementares, 561 resoluções, 5 emendas constitucionais editadas e 2 decretos legislativos. A previsão é que mesmo em ano eleitoral, o volume de ações no Legislativo em 2018 continue em alta, sobretudo por algumas pautas que serão encaminhadas pelo Executivo. A expectativa é essa de nós tocarmos o ano, o governo deve mandar alguns projetos polêmicos para cá, que nós vamos ter que discutir. Temos a questão da previdência, alguma questão assim que vai ter que ser tomada de providência. O Estado realmente não tem condições hoje. Uma sessão solene está agendada para a próxima terça-feira, dia 6, às 9 horas, com a presença confirmada do governador Pedro Taques e chefes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, além de secretários de Estados. Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública,